Em Teoflotone, a Defensoria Pública está ampliando o atendimento do mutirão da família na cidade e em outras da região do Vale do Mucuri. A defensora pública Nayara Soares vai falar sobre essa iniciativa. Põe ela para falar. É uma iniciativa que está acontecendo no estado todo, em 51 unidades da defensoria atualmente. E o mutirão visa uma resolução mais rápida dos problemas dos assistidos. O que a gente visa aqui nesse mutirão? A gente visa apresentar para esses assistidos, em demandas da família, uma solução rápida e eficiente. Trocando processos que durariam anos por dias na resolução. O mutirão traz as pessoas até a defensoria. Nós fazemos uma sessão de conciliação com as duas partes. Chegamos a um consenso e o problema vai ser resolvido naquele dia, naquele ato e encaminhado ao judiciário para homologação. Caso, por um acaso, por algum motivo, as pessoas, os assistidos não consigam naquele momento chegar a uma resolução do problema, não consigam juntos resolver aquele problema. Nós, aqui na defensoria, vamos entrar com uma inicial e o problema vai ser encaminhado ao judiciário, né? A demanda do assistido vai ser encaminhada ao judiciário para que resolva. Tá aí, o mutirão é sempre bem-vindo, né? Dá mais para ajudar, para ampliar o atendimento da população. Tá aí, o mutirão é sempre bem-vindo.